Música Annelise, hoje a gente está aqui com o seu carro, né? Que é impossível ele não chamar atenção na rua. Conta pra gente como que foi. Você sempre teve esse desejo de ter um carro rosa? Sim, desde criança eu sempre falava que eu queria ter um carro rosa. Então eu sempre me dedifiquei muito com a Barbie. Tudo desde criança sempre foi muito rosa, sempre fui apaixonada. E eu falava na verdade que eu queria um conversível rosa. Só que assim, né? No momento eu não estava no meu orçamento e aí era o carro que eu tinha. Aí eu falei assim, olha, eu não vou trocar de carro tão cedo. E meu sempre foi ter um carro rosa. E aí eu queria personalizar ele aos pouquinhos. Aí eu pensei, ah, vou colocar uns acessórios e tal, comprar na internet. Aí eu parei pra pensar que eu já tinha que fazer uma transferência, regularizar tudinho e tal do meu carro. Eu falei, eu já vou gastar com documentação, né? Por que não eu já aproveitar esse momento e fazer tudo de uma vez só, né? Transfere, já coloca da cor que eu quero. Então eu decidi assim, de simplesmente fazer tudo. Eu falei, olha, eu vou atrás, vou investir e deixar do meu jeitinho. Porque ia ficar um carro novo do meu jeito, né? São muitas as perguntas, mas vamos por partes. Esse desejo intensificou depois do filme da Barbie? Com certeza sim, porque eu até conversando com as pessoas eu falo que trouxe um pouco da minha essência de quando eu era criança, né? Eu sempre, meu quarto mesmo tem vários itens rosa. Quase que a mobília toda eu queria fazer rosa e aí eu fui com calma. E eu, justamente por causa do filme, trouxe toda essa essência, né? Eu trouxe essa parte da minha criança interior pra agora, como adulta, realizando sonhos. Eu até brinco no meu Instagram e eu falo assim, gente, tô realizando sonho de criança agora na fase adulta. Então tem aquela parte burocrática do adulto, mas é um sonho de criança. E você comentou sobre a documentação. É algo difícil, é algo caro mexer com isso? E o que você diz pra essas pessoas que também tem um sonho? Às vezes não rosa, mas de outras cores. Então, tem algumas fases, né, que a gente tem que passar pra poder regularizar tudo. Então, primeiro eu fiz uma vistoria com a cor normal e aí eu solicitei autorização, né? Que direto você tira no site do Detran, autorização e coloca a característica que você vai mudar, né? No caso meu era só a cor, então eu especifiquei cor rosa e tudo mais, levei pro Detran, paguei uma taxa que era cerca de R$ 93,00 mais ou menos. E aí eles autorizam rapidinho pelo e-mail e já manda autorização, tipo, ah, tá aprovado, pode mudar a cor. E aí você tem um prazo de, acho que é um mês e meio mais ou menos, pra você poder fazer essa mudança. Aí você retorna, faz uma segunda vistoria dele alterado, vai no Detran, leva essas vistorias, leva a documentação que você vai trocar. Então leva tudo, autorização, as vistorias e aí paga uma taxa. A taxa era R$ 331,00 se eu não me engano. Então é mais ou menos assim, você tem o gasto das vistorias, o gasto do documento novo e da autorização. Então aí depende se é caro pra você ou não, né? Mas aí é um gasto mais ou menos, as duas vistorias foram uns R$ 400,00 mais R$ 300,00. É, vai quase uns mil reais aí. A vida de adulto não é fácil, né? Mas e conta pra gente, ele já tá do jeitinho que você sempre o senhor? Tem mais algumas coisas pra ajustar? Como que ele tá por dentro? Então, ainda tem muitas etapas que eu quero passar nele. Então o principal que era fora, o volante, o cinto, esses detalhes eu já consegui fazer. Mas eu quero ainda trocar os bancos, eu quero os tapetes, então tem muito ainda por vir aí. Então são os vestimentos aos pouquinhos que eu tô fazendo. E como que tá a aceitação dele na rua? A galera mexe, buzina, já pediu pra tirar foto, como que é? Tá tudo muito novo ainda, né? Sim, ele tá recém, né? Foi na semana passada que ficou pronto, mas as pessoas é inevitável. Muitos olhares, nossa, que linda! E as pessoas pegam, tem até mendigos assim, às vezes, no semáforo, passam a mão, nos cílios. Eu acho muito divertido, até mesmo. Agora, eu tava, né, com o meu carro passando na rua, e umas meninas, meu Deus, é o carro da Barbie! Então é muito legal, eu tô muito feliz com toda essa experiência de ter as pessoas ali olhando. Até porque traz uma alegria pras pessoas, é algo diferente. Eu achei assim, que o carro, pra mim, expressa muito da minha essência, que eu sou uma pessoa muito criativa. Eu gosto, assim, eu sou espalhafatosa, eu gosto de tudo, assim, chama atenção. Então eu consigo trazer isso pra outras pessoas também. Então é muito legal, as pessoas realmente notam, falam a respeito. Foto ainda, tem poucas pessoas, acho que elas ficam meio acuadas, às vezes, de pedir. Mas já aconteceu de pedirem pra tirar fotos quando eu tava em estacionamento com o carro. Então, assim, a aceitação da galera tá muito divertida. E no Instagram tá bombando, a galera tá compartilhando, falando a respeito. Tem gente que fala mal, tem gente que fala bem, mas a maioria tá gostando. Acaba que as pessoas se sentem realizadas também. E como eu vou mostrar ele um pouquinho por dentro agora? Vamos, aham. Realmente, igual você falou, muitas pessoas falam, ah, é meu sonho também. Então é legal, né? Que eu compartilho um pouquinho pras pessoas de como realizar esse sonho também. Então vamos lá. Bem começando, né? Tem poucos detalhes. Coloquei minha miniatura do carro da Barbie, o volante, tudo equipado, o cinto. Aí dentro também os detalhes que eram pratas eu coloquei em rosinha, da mesma cor do carro, pra poder ficar bem personalizado mesmo. É legal. Pretendo ainda colocar luzes, rosa, mudar o tapete, o banco. Então, assim, aos poucos ele vai ficar cada vez mais do meu jeitinho. Aí aqui atrás do carro eu coloquei os adesivos. Aproveitando pra fazer na minha mídia, né? Que eu sou influenciadora também, além de publicitária. Então eu coloquei meu Instagram, coloquei um adesivo que eu mesma fiz as artes, que é Barbie a bordo. Então, igual você falou, né? Aí trouxe essa vontade ainda mais por causa da Barbie. Com certeza. Tá até registrado aqui no carro. Tadeu noticias.com, a notícia no seu celular.